E hoje eu vou levar vocês para conhecerem um lugar muito especial que fica aqui no coração de São Paulo também A Biblioteca Mário de Andrade Dentre as coisas que rolam aqui, eu falo que também tem um espaço de blog gratuito Eles não falam que é assim, mas se você quiser estudar aqui e trabalhar Tem a parte de cima com salas e a parte de baixo também E nesse salão, o que eu diria que é o Salão Longo, é onde rolam as exposições Que não está rolando agora, porque eu comecei no ano, mas em breve ela vai estar aqui, então vale conferir E sabe aquele espaço de folha? E eu curtei? Não é aqui, está fechado hoje que é final de semana, mas olha que lindo para você vir estudar ou trabalhar E aqui é o terceiro andar que também rola a exposição, mas olha esse espaço que a gente tem aqui No meio de São Paulo, não dá para acreditar, não dá para acreditar A gente está no meio dessa selva de pedra, a gente tem todo esse espaço maravilhoso E agora que a gente vai para as partes que eu mais amo desse lugar Tcharam! Espero que tenham gostado desse lugar e aproveitem para conhecê-lo Faz parte aí do roteiro turístico da cidade de São Paulo